Eu e o Marcelo fomos para a detenção. E agora, o nosso objetivo é fugir do diretor e sair da escola. Marcelo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar na detenção dessa escola chata. Eduardo, mas a gente não fez nada, Eduardo. Por que a gente tá aqui? Marcelo, acho que a gente fez só uma coisinha só, né? O quê? Tocamos comida na hora da refeição lá. Ah, não precisa falar pra ninguém, não. Inclusive, esse aqui é o diretor. Olha o que eu tô fazendo na barriga dele. Cuidado, Marcelo. Tu vai acordar ele, menino. Vamos sair daqui logo. Pega uma mesa aqui, ó. Põe aqui já, ó. Aí já vai sair de lá onde? Pega um esgoto. Isso não é esgoto, não. Isso é ar-condicionado, garota. Esgoto, nem sabe. Tá cheio de poeira, Marcelo. Tá cheio de poeira. Meu Deus do céu, quase que eu caio já de nisso. Eu também caí quase. Não é possível, Eduardo. Eu treinei 57 anos. Morrei. Esse seu treinamento não serviu de nada. Fih, vambora, vambora. Ah, não. Tem um botão pra apertar, Fih. Eu sou o primeiro a apertar. Eu já apertei esse botão já. Ô, tá soltando fumaça. É peido, Marcelo. Parece que você tá peidando. Olha lá. Ah, esse aqui. Meu Deus, quase que eu não consigo. Arriscado. Parecia uma galinha, né? Você já viu uma escola com isso aqui tudo dentro? Nunca vi, não. Vamos embora. Bora, Fih. Bora, sobe só. Olha o tamanho do ventilador. Será que a gente tem que entrar aqui? Agora tá vermelho. É pra entrar, Marcelo. Pode entrar. O que é pra fazer aqui? Eduardo, eu acho que a gente tem que sair pelo encanamento, encanação aí, ó. Ah, tem uma escada aqui, ó. Mentira. É só usar escada? É só usar escada. Eu já ia fazer uma mutuada de coisa. Meu Deus, Marcelo. Tem uma escada, Marcelo. Garota, meu ouvido, ó. Eu não vi, menino. Eu caí no buraco aqui. Percebi, né? Depois do grito que tu deu. Sim, eu só tô indo. Vai, Marcelo. Você é o guia, vai. Eu não sei onde eu... Opa. Muito fácil. A gente já saiu da sala dele. Só isso? Escapamos. Ei. Corre, Guarda. Corre. Corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra direita. Eu vou vir pra direita. Eu vou te seguir, então. Tem um negócio na parede aqui, Eduarda. Que negócio na parede? É uma chave. Ah, meu Deus. Eu não consigo, não. Ele me pegou. Cuidado, Marcelo. Não faz isso, não, menino. É, eu sou muito bom. Eu vou dar a volta e ele não vai me pegar. Porque ele é lento. Porque tem uma barriga muito grande. Ó, já tô com a chave. Quando você pega a chave uma vez, tu não precisa pegar de novo. Pera, eu tenho que usar a chave aonde, gente? Meu Deus do céu, eu também não sei, Marcelo. Ó, tem uma certa aqui. Tem um cadeado. Tem um cadeado. Ah, tá bom. Abre, abre, abre. Ai. Caraca, não abriu, velho, meu. Eduarda, o meu não abriu, não, fi. Não abriu. Ah, agora eu tô com a chave na mão, fi. Ai, que sujo. Eu tava jogando errado. A gente tá aqui na quadra de educação física. Calma, calma, eu tô chegando. Abre, 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 abre. Pelo amor de Deus, abre. Ai, cheguei, fi, demorei. Bastante. Ah, não, não sei falar isso, fi. Marcelo, vem cá. Que quadra de educação física é tão perigosa de altura desse jeito? Eduarda, tem alguma coisa perigosa aqui? Tu tá... Tem muita coisa perigosa. Vamos subindo. Fih, a gente vai pra onde, fi? Que tanto que a gente sabe. Uai, tem um trampolim, meu Deus do céu. Trampolim, tu tu acha que trampolim? Uai! Marcelo, eu acho melhor você começar a acreditar em mim nas coisas. Também acho, Eduarda. Na verdade, não acho não. Foi brincadeira. Tem mais parkour aqui pela frente. Tem muito parkour isso aqui, hein? Não, muito fácil. Mas esse parkour é fácil. Isso aqui é aula de educação física ou de parkour? Marcelo, lembra que eu falei que o parkour era fácil? Você morreu, né? É claro que eu morri. Ok, passei do parkour, foi muito fácil. Eduarda, a gente tem que lutar aqui, fi. O que a gente tem que fazer aqui? É, tem que tomar cuidado, meu. Fiquei que essa escola aqui é de doido. Pera, a gente não tem que segurar aqui em cima, não, né? Eu apertei o botão, que é pra apertar. Eu apertei o meu rio, não sei onde eu... Pra que esse grito todo, cara? Foi legal. É aventura, diversão. Opa, tem vários trampolim agora, Eduarda. Oi! Oi! Pô, Marcelo. Oi. Tô achando fugir da escola muito fácil. Eduarda, não fala isso não. Porque quando você fala esse negócio aí, piora. Então fica quietinho. Marcelo, tá muito fácil, tá muito fácil. Fica quietinho, meu. Eu tenho que sair daqui. Como é que sai daqui, Marcelo? Tem uma bola de basquete e uma cesta de basquete. Não, tem que tacar aí na parede, ó. Ah, não, não tem que tacar na parede. Ok, vamos lá. Boa, boa, Eduarda. Muito fácil, muito fácil. Eita, ó quem é o segurança, Eduarda. Ah, legal, bacana. Tudo bem, tudo bem, amigo? Marcelo, você tem que tomar mais cuidado. Eduarda, o que eu tenho que fazer? Eu também não sei, eu sei que eu tô correndo. Eu sei que eu já tô... É o banheiro, a gente tem que entrar no banheiro. No banheiro? Ai, que longe. Não, não, tem uma porta aqui, tem uma porta. Abre, abre. Ah, ele me pegou. Porta, ok. Era a do meio. A do meio? É. Foi essa que eu entrei. Olha, ele foi embora que nem bobo. Eduarda, já tô correndo, filho. Tá vindo ele e a bicicleta dele. Passar na bicicleta não, meu filho. Ele quase caiu. Marcelo, eu tô preocupada com você. Melhor você começar a se agilizar aí. Eduarda, ele tá andando muito rápido. Eu não sei explicar. Ah, Eduarda, eu tenho que fazer ele bater nas coisas, ó. Ah, ele bateu. Vem, Marcelo, vem, Marcelo. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Não, isso é um fedorento. E mais um tiro ao ao. Fih, a gente tem que tacar a bolinha lá, é isso? Ah, muito fácil. Muito fácil. Olha lá, já foi. Marcelo, já abriu aqui? Já abriu aqui? Tu vem, meu filho. Minha filha, eu tô tacando a bola no lugar errado. Calma aí. Vai. É um círculo vermelho. Não tem como você errar. Eduarda, tá difícil acertar. Meu Deus, o que aconteceu? Marcelo, é só tacar no círculo. Meu Deus, depois de cinco anos. Finalmente, né? Depois de setenta mil anos. Eu tô treinando. Eu tô treinando, garota, calma. Pode testar. Treinando pra ser ruim. Vamos. Ah, não, não. Tem laser. Marcelo, tem laser. Cuidado. Gente, como que uma escola tem laser? Eu nunca vi isso na minha vida. A escola é de doido. É a nossa, né? É a nossa. Ah, que legal. Vamos embora, filho. Não quero mais saber desse laser, não. E ás de ar-condicionado pra entrar. Meu Deus do céu. Tá cheio de poeira, Marcelo. Tem que ter cuidado pra não pegar isso. Cuidado. Tarde demais, Eduard. Opa, que que estamos aqui? É só pular aqui? Não, cuidado, meu filho. Pelo amor de Deus. Eduarda, tem uma máquina de energético. Pode beber. Ih, pertei. Toma aí. Ih, meu Deus do céu. Caraca, eu vou tomar esse troço, amém? Eduarda, cuidado que não é recomendado pra criança, não. Por isso não é recomendado pra criança. Vamos, Eduarda, é só pular. Não é, Eduarda. Não errei. Vai que buga, vai que buga. Não errei. Não errei. Bora, 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 bora. Tô nervosa, Marcelo, eu tô nervosa. Ai, não. Você errou no final, Eduarda. Eu errei no final. Ah, não, errou não. Tem muita mais coisa. Ah, tá, então tá bom. Mas eu já tô indo de novo. Eu tô igual ao Fresh. Ganhei, ganhei. Cheguei no final. Ô, tem uma parte que tem que pular e outra não. É, eu já percebi isso. Você morreu. Ah, que legal. Marcelo, cuidado. Pelo amor de Deus, Marcelo. Marcelo, você tem que ter cuidado. Tô chegando, vem, Eduarda. Tô chegando, tô chegando. Não! Meu Deus do céu, amado Maria José. Eu não sei nem quem é José e nem Maria. Marcelo, é que tem hora que tem que pular e tem hora que não tem que pular, entendeu? Você tá falando exatamente o que eu falei, né, Eduarda? É que a hora que não tinha que pular, eu pulei. Na verdade, o contrário. A hora que tinha que pular, eu não pulei. Vou fingir que entendi, tá? Ok. Tá vindo? Ok. Tô chegando. Boa. Tô chegando. Boa, Eduarda. Tô chegando. Cheguei! Uhul! Eduarda, você chegou na sua casa. Onde? Aqui é o lixo. Ah, para, Marcelo. Eu sou xerozinha. Pelo menos é reciclável, filho. Dá pra usar depois que quero. Vamos embora, vamos embora. Ah, não. Não. Agora ele tá com carrinho de corrida. Fih, eu entrei. É uma corrida com ele, Eduarda. Vai, Eduarda. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Ele vai ganhar. Calma, calma. Não para de acelerar, não. Pode, Eduarda. Vai, rápido. Meu Deus do céu, eu acho que ele vai ganhar de mim. Não. Nossa, ele me rodou, ele me rodou. Não, Marcelo. Ele é muito rápido. Pera, pera. Tem negócio de... Ai, Eduarda, tu me rodou, Eduarda. Tio, eu odeio nada, menino. Eu tô aqui lá, aqui em cima. Calma, Marcelo, calma. Você vai dar certo, confia. Eduarda, eu não acho que não vai dar certo. Eu acho que vai, Marcelo. Eu acho que vai, Marcelo. Sai, 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 sai. Cuidado pra não bater nele. Cuidado pra não bater nele. Eu bati. Tu rodou, né? Não rodei nada. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. E eu tô perdendo. Então ele me rodou. Ai, eu perdi. Mas, Eduarda, foi só a primeira. Vamos de novo que eu acho que a gente ganha. Foi só a primeira. Foi só a primeira. Vamos de novo, vamos de novo. 3, 2, 1. Bora, bora, bora. Ele já dispara da frente. Como é que a gente ganha dele? Ó, vem pra esquerda, que o negócio é aqui, ó. Cuidado pra não esbarrar em mim. Relaxa, relaxa. Vou passar dele na curva. Vou passar dele na curva. Eu passei dele, eu passei dele. A escada. Meu Deus. Sai da frente, que eu não tenho carteira de motorista não, hein. Nem eu. Bora, Marcelo, bora. Marcelo, pra mim você tá bugado, tá engraçado. Fih, eu sou assim mesmo. Boa. A gente vai ganhar dele, Marcelo. Bora, Eduarda. Abre a porta, meu Deus do céu. A gente vai ganhar? A gente vai ganhar? Eu sou a vencedora. Vou ganhar. Olha ele lá, ele tá triste, ó. Ah, tô nem aí, filho. Pode ficar triste, meu filho. Tô nem. Marcelo, o que você tá fazendo aí com seus parentes? Nossa, eu tô subindo o poste. Não, Marcelo, é o cano do negócio aqui, ó. Eu tô querendo um poste de água. Como é que o poste vai passar água? Sei lá, filho. Posso falar a verdade? Ah. Sei nem onde eu tô, idade. Porque essa escola aqui não é nem único. Marcelo, olha ali na frente o que o Luiz aguarda. É ele, né? É. Fih, vou até descer pela escada pra me excitar. Fala, Fih, o que você tá querendo nessa cadeira de dois? Meu Deus! Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Ele tá dentro de mim, Fih. Ah, ele tá me tocando coisa, Marcelo. Hoje, sucul, sucul, sucul. Ah, é. Marcelo, 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 pelo amor de Deus. Toma, 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 Tarde, nem, cabeça de droga. Sai daqui, sai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Marcelo, eu não consigo tacar as coisas nele. Ah, meu Deus. Bota em primeira pessoa, é mais fácil. Ah, é mais fácil. Meu Deus. Marcelo, ele tá tacando muito livro em mim, Marcelo. Ele tá tacando muito livro em mim. Taca. Consegui, consegui. Mentira. Explodiu. Boa, Eduarda. Depois de cinco anos, né? Eduarda, o nosso ônibus da escola tá indo ali, Fih. Vambora. Vamos pra casa. A nossa liberdade. Nunca mais quero voltar pra essa escola de maluco. Nunca mais quero tacar. Essa escola é de doido. Essa escola é de doido. Abre, motorista. Abriu. Não abre o negócio pra mim, meu amor de Deus. Abriu. Ei, sentei no banco, Jack. Senta no banco aí. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Não tem ninguém dirigindo o ônibus, Fih. Isso é preocupante, mas vamos sair dessa escola de doido. Por que ele tá levando a gente pra onde? Eu também não sei, Marcelo. Eu prefiro não descobrir agora. Sendo fora da escola, tá tudo bem, né? Eita, Marcelo. Garoto, chegamos. Ih, já chegamos aqui. Foi muito de boa. Muito fácil. Fui, se eu apertar esse negócio aqui, o que acontece? Eu apertar essas coisas aqui. Mas... Gente... Virei a policial. Gente, que isso, Marcelo? Que susto!